Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, estamos aqui na loja Puro Hobby, vamos estar mostrando as novidades, espero que vocês curtam, tem bastante coisa legal aqui, bora lá ver, e antes não se esqueçam de dar aquele like, compartilhar, se inscrever no canal, e obrigado a todos os novos inscritos aí, já estamos a 12 mil inscritos, olha que bacana galera, já chegamos a 12 mil, e obrigado a todos, obrigado pelo carinho, pelo apoio, bora lá ver as novidades, vai ter uma surpresa aqui que ao longo do vídeo eu vou estar falando, para quem comprar aqui na loja, e falar que assistiu o vídeo e veio pelo canal Minis.car, vai ter uma surpresa aí, não importa o valor que você comprar, você vai ganhar um brinde, olha, já deu um spoiler aí, mas vou mostrar daqui a pouco para vocês, vamos lá ver as novidades. Ó galera, essa aqui é a escala 1x32, é meio que misturada, né, às vezes tem 1x36, 1x32, mas a gente nomeia mais como 1x32, que às vezes tem uns que são um pouquinho menores, né, ó, esse aqui já é maior, um pouquinho maior, bem bacana aqui a escala 1x32, para quem gosta, tem muita coisa aí, ó, tá na promoção, ó, 1x39 e 3x99, olha que bacana, vou passar devagar aqui, mas tem muita coisa, galera, caminhão, ó, para quem curte, ó, chegou umas Lamborghinis novas aqui, ó, para quem curte, gosta, olha que bacana, galera, mostrar aqui para vocês, ó, Ford GT, ó, para quem gosta de carros de corrida, ó, Ford GT, tem várias cores aqui, Defender 90, aí galera, para lançamento também, olha que bacana, tem bastante coisa para quem gosta também, ó, para enfeitar ou colecionar diferente, tem, né, as caixinhas que servem para diorama, né, olha que bacana, isso aqui é para escalar 1x32 para 1x43, tá vendo, 1x32 e 1x43, cabe tanto 1x43 quanto 1x32, é indicado mais para 1x32, né, tem alguns que cabem até caixinha de acrílico, e esse daqui também é um lançamento, ó, aí galera, para quem gosta de colecionar todo tipo de miniatura, é só um pouco bacana, é uma marca que só tem na Argentina, né, é lançamento, chegou também bastante coisa da linha do Velozes e Furiosos 1x32, do filme E9, esse daqui é Hobbes e Schaus, né, chegou também caça-fantasma, e a gente está com uma promoção desse kit aqui, ó, Ferrari SF1000 e SF100, se levar o kit com as duas peças de R$200,00, serve por R$175,00, olha só galera, que bacana, escala 1x43, é que os preços deles são imbatíveis nesse calo 1x43, olha, R$55,00, galera, olha isso, tem uns que é um pouquinho mais caro, né, mas a maioria aqui é R$55,00, olha que bacana, Brasenca, esse aqui eu nunca nem vi na minha vida, carros antigos, ó, para quem gosta de carros antigos, carros antigos, galera, tem muita coisa, olha só, ó, o DKV, para quem gosta, a gente até filmou um real, aqui, ó, do Bruno Sena, que a gente fez no canal, ó, tem aqui por R$55,00, tá excelente o preço, galera, muito bom, Santana, ó, Corsinha, ó o Corsinha aqui bacana, tem muita coisa legal aqui, galera, E aqui o pessoal já deu uma limpada, ele falou que vai chegar mais, mas o pessoal aqui já andou comprando bastante, ó, olha que bacana, tem muita coisa bacana aqui, galera, ó o palão, Amarajó, muita coisa bacana, galera, Temos aqui também, ó, os caminhões da escala pro 43, ó, tá saindo R$80,00, cada um, olha que bacana, pra quem curte, ó, o pessoal vive pedindo, aqui, ó, maquinário, né, olha que legal esse trator, super 155, da Burago, olha que legal, olha esses pequenos aqui, ó, da escala 64, Esse é o 87? É, achei que era 64 por causa do... Ela é uma máquina de aceitar tudo, é um blindagem de aceitar tubulações. Ah, que legal, hein, ó galera, esse polo aqui, que bacana, Esse é da escala 1 por 24, né? Isso, esse daí tá na promoção, essa plaquinha aqui vai mudar, tá? Esse daqui tá de R$150,00 por R$100,00 cada, aí, ó galera, vai sair R$100,00 cada um fora o brinde que vai ter ainda, que eu não falei, hein, ó, ó, o negócio tá bom aqui na loja, hein? Aí aqui, galera, ó, os Velozes Furiosos, em curte, ó, bacana. Da escala 1 por 32, olha esse ônibus, que bacana, galera. Leandro, eu separei um destaque aqui pra você mostrar pro pessoal, que chegou ontem de ontem na loja, a McLaren Senna. Aí, galera, olha que coisa mais linda, da escala 1 por 24. Mas tá a Moto Marx. Ó, da Moto Marx. É o modelo mais recente. Olha só que bacana, pessoal, deixa eu só mostrar a traseira dela aqui, olha isso. Deixa eu colocar um LED aqui pra vocês. Top, hein? Ó. E essa tá saindo quanto? Essa daí tá R$224,99. Aí, galera, R$225,00, né, pessoal? Isso daí a gente gosta de aplicar as coisas. Ali tá a dona Cinti, ó, que folgada, galera. Olha a dona Cinti. Olha que bacana aqui, ó, mais miniaturas. A promoção aqui, ó, por 150, olha que legal. Pra quem curte carro antigo, olha essa picape, galera. Essa eu tenho em formato de guinche da escala 1 por 24. É muito bacana. Aqui, ó, tudo por 150, olha que legal. Essa aqui a gente tem, né, já fizemos até vídeo dela no canal. Muito bacana, pessoal. Tem que ter mais um destaque, ó, pra mais isso. Aí, galera, ó. Essa aqui é a Ford Bronco 2020. Chegou também o 2 de ontem, nessa foi diferente, né? Uma mostarda. Ah, né. Uma moto que tá saindo bastante na loja. Tô dando bastante procura. Enquanto que ela tá saindo? Ela tá saindo R$194,99. Ó, que bacana, hein? Vai ter desconto, hein? Ó, quem gosta de um Fusca personalizado também, ó. Tudo da Meiston. Olha que bacana, galera. Os caminhões aqui, ó. 150, ó. Todos da escala por 32. Olha que bonito, galera. Nossa, Kombi. Que coisa mais linda. Da escala por 24. 150. Aqui, ó. Temos mais... Ó, o Fuscão. Muito legal, né, galera? Bastante coisa bacana. Escalam por 24. Pra quem curte, tem bastante coisa também, viu, pessoal? Tem bastante coisa. Essa Lamborghini aqui tá muito legal da polícia. Aí temos alguns brinquedos também, ó. Se eu vou visitar a loja, ainda pode levar alguns brinquedos, jogos. Olha que bacana. Aqui do lado de cima também, ó. Galera, tem muita coisa bacana aqui. Eu vou deixar a descrição, mas tem o site deles, Instagram, Facebook. Aí você dá uma olhadinha com mais detalhes, vê as promoções lá. Liga aqui. Não esquece de falar que viu no canal minutos.car pra ganhar um brinde. Né? Muita coisa bacana, galera. Olha, pra quem gosta de colecionar os bonecos, olha que legal. As motos, ó, um por 18. Esse aqui já é da escala maior, um por 12. Esse daqui, ó. Bem bacana, pessoal, ó. Essa já é da escala maior, um por 18. Aqui mais a escala por 24. Esse daqui tá na média de 195, 195, 195. É isso aí, pessoal. Agora eu vou mostrar o brinde pra vocês. Cadê o brinde? Aqui, ó. Pra quem comprar aqui, não importa o valor, vai ganhar esse quadro aqui, ó. Que legal. Pra você colar de brinde. Olha que bacana, galera. Então, aí, ó. Pra quem comprar e falar que veio do canal minutos.car. Vai levar de brinde esse belo quadro aqui de aviso, né? Pra não tá mexendo na miniatura. Muito bacana. Galera, eu voltei aqui pra escala por 43. Olha o que eu vi aqui, gente. Olha a cor desse Celta. Que coisa mais linda. E tá ainda... Ah, né, mas tá mais caro que os outros. Mas, ó. Por 80 reais, que é 79,99, tá barato. Você não vai achar um Celta dessa cor procurando aí nem loja e nem mercado livre, ó. Tá muito bonito esse Celta. Olha, gente. Coisa mais linda. Muito top. 1.02 mil, ó. Show de bola esse Celta. Gostei, né? 100 metros é um cheiro. É, você vê até 100. Muito bacana. Olha que legal aqui, né? Olha. 120. 120, ó. Muito bacana. Olha a Blazer preta, ó. Não, Blazer não. Desculpa. É um Jeep, né? Jeep Grand Cherokee, ó. Que bacana. É isso aí, galera. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Antes de encerrar, o Bruno vai falar onde fica o local. Vai falar mais algumas coisinhas pra vocês aí sobre a loja, tá bom? Fala aí, Bruno, pra galera. A loja fica localizada na Avenida Monteiro Lobato, tá? Que é a Puro Hobby Miniaturas, número 1.276, no bairro do Macedo, em Guarulhos. Toda a loja parcela em quatro vezes sem juros. Vinha aqui, pede desconto. Fala aqui a cliente do canal Minus.Car. E vai ganhar uma placa decorativa comprando qualquer valor, tá bom? Segue a Minus.Car pra ganhar a placa. Segue a Puro Hobby. Compartilha. Marca os amigos. Pra você trazer bastante vantagem pra você e pros seus amigos, tá bom? E a loja fica de segunda a sexta, das 10h às 18h. E aos sábados, das 10h às 16h, tá, Leandro? É isso aí, galera. Obrigado por tudo. Obrigado pela visita. A gente tá sempre de portas abertas pra vocês, tá bom? É isso aí. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Vamos encerrando aí. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! 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 E aí